Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Mais um episódio da série O Caçador de Recompensas e chegamos! É Família Rex, a viagem demorou, mas chegamos a Ragnarok, meu planeta de origem, meu amado planeta Ragnarok, meu amor! Galera, vambora porque a correia aqui vai ser grande e sinistra, velho! Temos que encontrar essa tal, dessa criatura esquisita que tá roubando, na realidade que tá... O que é que ela tá fazendo, Família Rex? Vocês sabem aqueles mágicos que tem, que ele hipnotiza? Pronto, ela está hipnotizando meus amigos e ajudando o Egon a acabar com o mundo, velho! Mas como somos um caçador de recompensas, temos uma Família Rex imensa E além de tudo, agora temos a Valentina, temos que ir atrás do Capitão, meu amigo E de todos os outros, Família Rex, pra poder compor... Caramba! Eita nóis! Sai! Isso! O que é que tá acontecendo? A Valentina não vai atacar mais, Família Rex, da última vez ela atacou, se quebrou toda, se machucou E eu cuido dela, não quero que aconteça nada com ela Então, vamos nessa, Família Rex! Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação Não esqueça de deixar seu like, caramba! O like é muito importante! Chegou no vídeo, já tá aqui! Dá o likeão logo pra ajudar, porque... Precisamos desse like, Família Rex! Então, vambora Valentina, vamos nessa garotinha, porque a caminhada é longa, longuíssima E precisamos da sua ajuda, Valentina Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se tem alguma coisa por aqui Vamos nos cuidar, até porque a gente sabe que a maioria dos meus titãs, dos meus amigos titãs, estão por aqui Então, vamos ter cuidado, eu tenho que arrumar um lugar pra Valentina ficar Porque eu não posso correr o risco de acontecer nada com ela E aí, depois a gente volta Vambora Eu tenho que procurar nos lugares que eu deixei os titãs Os locais que ele pode esconder Aquela criatura, não sei o tamanho dela, mas provavelmente os titãs vão estar protegendo Então, vamos nessa Valentina Esse é o Masha Godzilla É, uma criatura poderosa e perigosa Se você olhar, ele parece com o Iron, mas... E os inscritos já percebem por causa da... Aquela faca na cauda dele Então, ele é perigoso Então, você... Cuidado, garotinha Por favor, você sabe que eu gosto de você Então, não vai pra perto dele, não Vambora, família Rex Vamos procurar ali no castelo do capitão Porque ali tem vários lugares escondidos E ele pode estar ali, família Rex Por enquanto eu não estou vendo nenhum titã tomando conta do castelo Mas, quem sabe, família Rex Vocês sabem que... Caramba, titã E pela cor, eu eleto aqui, Valentina Caramba Ele Corre Vem, Valentina Vem, 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 vem Corre Rápido, garota Entra Vem, vem Isso Valentina, pra nos salvar Caramba, vou ter que usar uma tática Vambora Sai, sai, sai do lugar Sai do lugar Isso, deu certo Caramba, mas deu certo Não é que eu estou paralisado Não, 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 não Anda, anda, vai Como é que é essa dor? Boa, garoto Se movimenta, se movimenta Vamos Caramba Caramba Vem, 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 vem Rápido Vamos Vamos Caramba Eu conheço todo esse lugar Então Caramba, eles me paralisaram de novo Elétric Você tem que se lembrar de mim, garoto De qualquer jeito Eles não estão atacando pra me eliminar Eles só estão me cercando Será que o Elétric Ele tá lembrando Quem eu sou É isso, Elétric Caçador de recompensas Sou eu Isso Eu só não consigo me mexer As crianças não deixaram Mas sou eu, garoto Isso Não me ataca mais Sou eu O Caçador Não, não, não Ele tá invocando de novo Vai, 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 vai Vambora Se ele quer invocar Então Ele invoca Caramba Vambora Gaga Isso Caramba Família Rex Eu acho que ele Tá tentando lembrar E não tá conseguindo Sai Sai Mega Rápido É isso Ele tá tentando lembrar E não tá conseguindo Ele não consegue lutar Contra isso Eu tenho que conseguir Livrá-lo disso Família Rex Eu consigo Tomara que a Valentina Seguiu os planos Então Eu tenho que examinar De boleste Caramba Onde sai esse rápido Meu irmão A Valentina vai seguir Vai me esperar Na montanha Aquela montanha Enquanto eu vasculho Toda a caverna Pra ver se eu encontro Alguma coisa Se ele estiver Escondendo alguma coisa Da gente Vamos descobrir Família Rex Então Vamos nessa Ele tá tentando lutar Pra não me derrotar Se ele quisesse me derrotar Com certeza Ele tinha acabado comigo Família Rex Mas Vambora Uma hora depois Duas horas depois Vamos nessa Família Rex A visão dele é muito aguçada Então Vamos tentar ir por baixo Pela água Pelo menos Eu tô achando que eu vim Pelo caminho errado Mas Vambora O elétrico que tá ali Pelo menos eu tô vendo Onde ele tá Família Vambora devagar Como de boleche Vai Tomara que ele não vire Não vire não Fica aí Isso Eita Nós Terza pedra Terza pedra Fica aqui Tomara não Por favor É bom se ele se lembrasse De mim Família Rex Vamos Vai 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 Caramba Eita Abaixa Não Abaixa Isso Vambora Devagar e sempre Devagar e sempre Família Rex Se ele sentir meu chego Eu tô lascado Meu irmão Vamos nessa Mas por enquanto Tá tudo bem Aqui não tá Eles podem ter escondido Muito bem Família Rex Eita Eu tenho que ter cuidado Pra ela não ter armadilhas Dentro Das cavernas Aqui não tá Nada aqui Caramba Onde é que tá Essa criatura Ó Pra ela tá Escondida Ela deve ser Bem fraca Por quê Se ela fosse forte Ela não tá ali Escondida Vocês concordam Comigo Ou não Vambora Vamos pular Eita Nós Nada aqui Será que conseguiu pular Pro outro lado Família Rex Vamos tentar Uma distância Deixa eu olhar Na casinha ali Pra ver se ela tá ali Ou se tem Alguma coisa Por aqui Mas eu acho Que não Eu acho Que ele só está aqui Pra fazer eu perder Meu tempo Família Rex É isso O Iron É esperto Então provavelmente Ele fez isso Ele escondeu Algumas criaturas Ou ele botou Os titãs Pra proteger Nada Eita Boa Não tem nada Aqui Família Rex Vamos nessa Eu posso estar Sendo enganado Aqui Perdendo meu tempo Vamos encontrar a Valentina Partir pra outros lugares Vambora Família Rex Vamos nessa Galera Agora eu tenho que ir Pra minha antiga casa Né Valentina Lá vai ter lugar Pra você ficar Descansar Enquanto eu procuro Tudo Vamos nessa Garota A caminhada é muito longa Vocês sabem Família Rex Como é longa Vambora Estamos perto Valentina Deixa eu ligar A visão noturna Caminhando em linha reta Chegamos lá Com tranquilidade Estamos indo pelas pedras Família Rex Porque é mais tranquilo Evitamos alguns problemas Algumas batalhas E ainda Criaturas do mal Nos encontrar Que é o Fogão blemão Que a gente sofre Vem Valentina A Valentina é esperta demais Meu irmão Caramba Família Rex Eu queria contar um segredo Pra vocês Mas Por favor Não conta pra ninguém não Beleza Eu vou andar na frente E vocês guardem A língua na boca Eu E a Valentina Estamos namorando É Que formamos um casal Por isso que um Pugou até de outro Mas não conta pra ninguém Meu irmão É segredão Até porque eu não quero Que ela fique sendo visada Aqui Porque ela é minha companheira Eita Ela vai ouvir Vamos nessa Família Rex Segredo contado Segura a língua na boca E não conta pra ninguém E quem gostou Faz bagulho nos comentários E deixa aí Gan Rex Não Caçada de recompensas Namorador Caramba Não é possível Que o Elétric já tenha Desde aqui Família Rex É ou não é? Velho Eu queria subir aqui Isso A Valentina vai conseguir Não Pera aí Valentina Deixa eu ver o que está acontecendo aqui Algum bagulho Isso é bagulho de perigo Família Rex E eu não quero perigo Calma Ah Escorpião Rei É Eu sabia Que eu tinha ouvido Bagulho de perigo Caramba Ele é muito bonito Há tanto tempo Que eu não vejo um desse Se a Valentina Vê um desse Ela pistola Família Rex Olha pra aqui Ele está ferido Vambora Vamos seguir em frente Ainda bem que a Valentina Não veio Ainda bem que ela ficou Lá embaixo Vambora Segredo hein galera Mas deixe nos comentários Se você gostou Três horas depois É um truque Olha Rex Olha o que eu encontrei aqui Caramba O Ice King Titã E o Lava Titã lutando Não sei se eles estão lutando Literalmente Ou treinando Eu só sei que É uma briga boa Velho Bota boa nisso Eu acho que é a briga Que vocês queriam ver Naquela época Que eu estava fazendo batalha Caramba Meu O Ice King Que tanto apistolado Caramba Congelou O Lava Titã Eu deixei a Valentina Lá em cima É claro que eu não sou louco Deixar a minha Valentina Eu não falei pra você Ficar lá Garota Caramba A Valentina Já está aqui embaixo Velho A Valentina Também não perde uma Por isso que o nome dela É Valentina Ô Ô Lava Lava está tomando pau Família Rex Eu acho O que você acha Valentina Olha ali Vamos Lava Quer dizer Vamos nenhum nem outro Eu não quero que nenhum Saia machucado Até porque Vamos acabar com isso O mais breve possível Ô Ice Ele paralisa O Lava Titã Família Rex Caramba Meu irmão Olha ali Cuidado Cuidado Valentina Que se a gente cair lá embaixo É pau e lona Eita caramba Ice Vem pro lado de cá Ô O Lava Titã bateu Bonito Garoto Bonito Ei Os invocados Ainda bem que não veio Pra cima da gente Ó o Lava Eita caramba O Lava Acabou com os invocados De uma pancada só Velho Valentina Eles estão muito mais fortes Que antes Você não conheceu Eles Mas Te garanto Que eles estão muito mais fortes Garota Caramba Muitos mais Muito Mais fortes Mesmo Mas Vamos embora Família Rex Provavelmente Eles só estão treinando Para me pegar Então Eu vou correr Voltar para minha antiga casa Ver como é que está lá E Presentei a ala Vamos embora Família Rex Se você não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Na notificação Não esqueça De deixar seu like Cadê a Valentina Compartilhar nossos vídeos E Não Perca O próximo episódio Valentina A Valentina caiu Valentina Não esqueça